As armadilhas contra o mosquito da dengue ajudaram a diminuir a infestação em 26%. Vamos ao vivo com a Patrícia Piaça? Porque existem outros fatores também, né, Pathy? A conscientização das pessoas, mas sem dúvida que foi um trabalho já que já fez a diferença, né? Exatamente, mano. A armadilha é um alvo a mais, né? Agora, quem vai explicar pra gente que armadilhas são essas, como que elas funcionam, né? O resultado já, esse balanço parcial, quem vai falar tudo pra gente é o Elton Cristão, gerente de zoonoses. Elton, bom dia pra você. A gente falou há 45 dias da instalação, né, dessas armadilhas há mais ou menos 45 dias. E agora já tem um resultado parcial desse trabalho. Explica pra gente que armadilhas são essas, como que elas funcionam e se realmente esse resultado já tem sido positivo. Bom dia, mais um amigo. Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos com as armadilhas Itilker, que são dispersoras de partículas de larvicidas. Essa armadilha também possui um fungo, que esse fungo é um entomo patogênico. Ele mata a fêmea que pousa ali na armadilha pra botar seus ovos. E ela também dispersa as partículas de larvicidas naqueles ambientes onde não foi encontrado pelos agentes de saúde o criadouro pra ser destruído. Então, a fêmea, ao botar os ovos nessa armadilha, ela se contamina com larvicida e vai dispersando partículas nesses criadouros. E isso tem sido bastante efetivo, não só em Goiânia, mas também nas outras capitais onde utiliza a mesma técnica. O que nós temos agora? Nós temos uma avaliação que é feita por ovo e trampo, que é uma outra armadilha que faz a leitura da Itilker. Nós estamos com o mesmo período em relação ao do ano passado. Nós tivemos uma redução de 26% nos casos notificados de dengue, zika e também chikungunya, que exatamente nos locais onde essas armadilhas estão. Mas a gente pode garantir que é por causa das armadilhas que houve essa redução. Ainda está muito precoce pra nós avaliarmos dessa natureza. O que a gente tem outras técnicas também que a gente utiliza pra controle de vetores. Mas as armadilhas, elas vêm pra poder contribuir com o controle vetorial. E está mostrando pra nós que nós estamos no caminho certo com relação às instalações dessas armadilhas. Foram 3.500 armadilhas instaladas em quais regiões e qual o motivo de escolher essas regiões? São 3.250 armadilhas e o critério de escolha pra utilização dessas armadilhas foi o critério epidemiológico. Ou seja, local onde tinha o maior número de pessoas infectadas e também notificadas. E também há o nível de proliferação do vetor, que é a parte entomológica que nós fazemos aqui. Exatamente o que a gente faz, o Lira, que é o levantamento rápido de índice, que nos dá um diagnóstico de como está a densidade e dispersão do vetor dentro do município. E esse critério é que foi utilizado pra fazer a instalação dessas armadilhas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Manu. Lembrando que o Poder Público está fazendo a parte dele, né? Tem a colocação dessas armadilhas, tem todo o trabalho ali nas casas também. Mas a população precisa fazer a parte dela, né? Se cada um cuidar ali do seu quintal, do terreno ao lado do vizinho, pode ficar de olho também, pode denunciar se tiver algum problema. Isso é que vai ajudar ainda mais a manter esse controle, né? A acabar com tantos casos de dengue. A gente está numa situação ainda delicada, né? Ainda está com chuva, tem pancada de chuva de vez em quando, tem calor. É ambiente propício aí pro mosquito dar dengue. Então vamos cada um fazer a sua parte, né? É, cada um fazendo a sua parte, não tem erro, né, Pathy? Obrigada pelas informações.